Moradores que precisam passar todos os dias pela Avenida Guilherme de Almeida no viaduto com a PR 445 não conseguem sequer pegar o ônibus do transporte coletivo. Tudo por causa do grande fluxo de veículos desviado da rodovia. Mas este problema deve estar com os dias contados. O quebra-molas em meia pista na Avenida Guilherme de Almeida não evita que os veículos passem em alta velocidade. Isso porque este viaduto continua interditado. Aí quem precisa atravessar para pegar ônibus ou ir à escola sofre. Pior ainda para os moradores dos conjuntos Saltinho, Tarobá e Atlanta que ficam do outro lado da PR 445. Eu moro aqui no conjunto Saltinho há 30 anos. Já tivemos muitos acidentes aqui na PR 445. Agora com essa construção do viaduto aqui da PR 445 ficou difícil para nós moradores o acesso à Guilherme de Almeida. Eles liberaram aqui para passar debaixo do viaduto aqui, mas esqueceram de sinalizar aí para a gente, né? Colocar um quebra-mola, um pouco mais elevado ali, porque os carros não param. Aqui não tem uma faixa, não tem nada ali. Para levar os filhos à escola, toda manhã é um sofrimento para atravessar. Quando chove então, nem se fala. Juliana, deixar a Paola ir para a escola sozinha, nem pensar. Não, nem pensar. Até quando eu estou de atestado, passo mal alguma coisa, eu atravesso elas primeiro e volto para casa, porque não tem como. Por quê? Porque é muito perigoso elas atravessarem aqui sozinha. O trecho inacabado e sem sinalização também prejudica o comércio. O Henrique já perdeu até cliente. Sim, acaba sendo atrapalhado, né? Porque as pessoas às vezes querem vir fazer alguma compra desse outro lado aqui da BR. E não tem como devido à dificuldade de atravessar a via aqui, né? Os carros não param, o quebra-mola ali é meio quebra-mola só, então os carros param de um lado da via, do outro lado não param, passam em alta velocidade, como vocês podem observar ali, né? Não bastasse a falta de sinalização, quando chove fica tudo assim, alagado. Isso porque a água não tem por onde escoar. Além disso, esse trecho aqui foi fechado para evitar a passagem de veículos. Mas alguém já abriu um pedacinho por onde passam só motocicletas. O problema é que os pedestres temem que quando essa passagem for aberta para todos os veículos, a situação fique ainda pior. O fluxo de carro, né? Ficou muita sujeira, sabe? Deu rachadura na minha casa, caiu o azulejo do meu banheiro. Eu tenho que atravessar aqui todo dia, é muito difícil atravessar aqui. Ainda mais aqui que não tem os carros, passa muito correndo, é arriscado até ser atropelado. Aí aquela poça d'água ali também, tá no chovendo, tá no sol, tá em poça d'água. E as comidas dengue, não tem como. Mas, segundo o coordenador da região metropolitana de Londrina, o problema deve ser resolvido em 15 dias. É que o trânsito no viaduto da Guilherme de Almeida deve ser liberado neste prazo. Mas a liberação da PR-445 vai levar mais tempo, porque o trecho ainda precisa passar por uma vistoria. Esse técnico, inclusive, já está sendo contratado pela Secretaria de Transportes, já foi feito o processo de licitação, e ele vai fazer um diagnóstico de todas as obras de artes especiais. Aquele que nós estamos realmente com problema, que é da 10 de dezembro, a da Guilherme de Almeida, que não apresenta nenhum tipo de patologia, por enquanto, e acredito que não vai apresentar também, e a Valdemar Spranger. Ele vai dar um laudo para resolver em caráter definitivo, sepultar essa questão e retomar as obras e entregar para a comunidade. Além disso, outras cinco passarelas para pedestres, também na PR-445, estão previstas, ao custo de 1 milhão e 200 mil reais cada. A primeira será em frente à Faculdade Pitágoras, e as obras já começaram. Essas passarelas fazem parte do projeto, tá? Não se concebe uma obra dessa sem passarela. Inclusive, existe uma passarela lá que foi feita há anos atrás, que é um monumento horroroso para a cidade, aquela de concreto ali perto do Formigão. Então, nós vamos à ideia, pelo menos, vou falar com o prefeito Quiref também, porque está no município dele, a ideia é demolirmos as escadas, aproveitarmos o pórtico e fazermos ali um portal de entrada da cidade. Tem algumas coisas que não tem como mudar. Aquela velha história, frase muito repetida, mas eu vou falar de novo, que é o seguinte, não tem como fazer omelete sem quebrar o ovo. É mais ou menos isso que acontece com a obra da PR-445. Mas eu disse mais ou menos. Porque tem algumas cascas ali que não precisavam quebrar desse jeito. Como, por exemplo, o PDS não consegue atravessar Guilherme de Almeida porque o fluxo de veículos é grande. Fluxo, a quantidade de veículos é grande passando. Quando tem uma brecha, os caras no chinelo, conduzindo os veículos, conduzindo os carros de maneira muito rápida, muito veloz. Então, não tem como o PDS atravessar. Daí tem um quebra-molas. Só que o quebra-molas só está na metade. Em uma das pistas, são duas pistas na Guilherme de Almeida. Só está do lado de cá. Do lado de lá, não sei se gastou, se passou muito o caminhão, se não era feito para isso, afundou. Ou seja, não tem mais quebra-molas. Daí o camarada tem que calcular. Bem, se esse carro está vindo na faixa de cá, ele vai ter que diminuir para o quebra-molas, dá tempo de eu passar. Se ele estiver na faixa de lá, ele não vai diminuir porque o quebra-molas não existe, não vai dar tempo de eu passar. Mas e daí, se o veículo estiver para o lado de cá e resolver mudar de faixa quando estiver atravessando? Daí ele não para no quebra-molas. Daí ele me atropela. Agora, fala para mim. É muito difícil chegar lá e reconstruir aquele quebra-molas para ele diminuir a velocidade dos veículos. Nos dois centímetros, nas duas pistas, é muito difícil. Não, eu vou reunir meia dúzia de pessoas, vamos pegar uns cinco sacos de cimento, vamos lá que a gente resolve isso. Então, assim, tem danos que uma obra dessa magnitude tão eficiente para a nossa região, eficiente no quesito econômico, de logística, etc., porque é muito boa essa obra de duplicação da 445, mas tem coisas tão pequenas diante dessa obra que não custa muito fazer. A não ser que um quebra-molas ali, caminhões subindo e descendo, subindo e descendo, podem provocar mais rachaduras no viaduto, tem já outros 500. Mas é isso que nos leva a crer. Mas vamos lá. Eu acho que essa obra da 445 está ganhando um novo capítulo. E a gente tem que acreditar que seja uma mudança boa, boa. Primeiro, o Estado se comportando como cliente. E cliente não pode aceitar uma obra que não esteja perfeita. Essa é a primeira mudança e ela é ótima. Agora, o coordenador da região metropolitana poderia também dar uma agilizada para tentar diminuir esse impacto gerado pela obra. Não é tão difícil, Hugo. Não é tão difícil. Vamos fazer uma força-tarefa com o prefeito Alexandre Kireff e tentar amenizar o drama desses moradores. Ninguém merece viver desse jeito.